Olá, meu nome é Alan Oliveira, eu sou estudante de matemática da Universidade Federal da Bahia, e nesse vídeo vou falar brevemente sobre meu projeto de iniciação científica. Eu participo dele sob orientação do professor Roberto Santana, do Departamento de Matemática da UFDA, e o título do projeto é Otimização Ervódica para Sistemas Dinâmicos. De início eu vou apresentar dois conceitos que são chave nessa área, que são de medida invariante e medida ergótica. Uma medida em um espaço onde há uma aplicação mensurável é dita em variante se o valor que ela atribui a um conjunto e a pré-imagem desse conjunto pela aplicação é o mesmo para todo conjunto mensurável do espaço. E uma medida ergótica é uma medida de probabilidade que atribui aos conjuntos invariantes do espaço peso 1 ou peso 0. Uma observação é que ao longo da apresentação, sempre que eu me referir à medida, uma medida associada a uma dinâmica, eu já estou assumindo que ela é invariante por essa dinâmica e também que a medida é ergótica. Dado a dinâmica a medida em um espaço M e fixados um potencial definido também no espaço e uma medida M, nós podemos definir média temporal e média espacial. A média temporal do potencial no ponto X é definida do seguinte modo, nós denotamos por C de X e é esse limite expresso no slide. Trata-se do limite das médias dos valores que o potencial atribui a pontos da trajetória de X. Já a média espacial é dada pela integral do potencial com respeito à medida. A partir disso eu posso enunciar o teorema de Birkhoff. Seja uma transformação mensurável no espaço M, seja uma medida que é invariante por F e que é ergótica. dado qualquer potencial integrável, esse limite vai existir para quase todo o ponto do espaço. Esse limite é justamente a média temporal que eu acabei de definir. Ela vai existir para quase todo o ponto do espaço e além disso, para também quase todo o ponto do espaço, vai coincidir com a média espacial com respeito à medida. Entretanto, quando um espaço admite duas medidas, em variantes e ergóticas, nós podemos pensar no seguinte, para ambas vai valer o resultado do teorema. Vai valer a igualdade entre as médias espacial e temporal para ambas, mi1 e mi2. Entretanto, nós vamos ter dois valores de média espacial, um com respeito a mi1 e outro com respeito a mi2. A otimização consiste na busca por minimizar ou maximizar uma estrutura. E o intuito da otimização ergótica para sistemas dinâmicos é descrever a medida que maximiza a média espacial do potencial F. Então, nesse sentido, nós podemos pensar no conjunto de todas as médias espaciais, todas elas associadas a uma medida, e pensar se o supremo desse conjunto é atingido. Ou seja, se vai existir uma medida maximizante. Para isso, nós pensamos nessa função, que tem como domínio o espaço das medidas, e associa cada medida à sua média espacial correspondente. É possível demonstrar que a aplicação, assim definida, é contínua, e que o domínio dessa aplicação é um conjunto compacto, desde que a dinâmica F seja contínua. Assim, nós sabemos que essa função atinge seu máximo, possui ponto de máximo. Então, vai existir uma medida que vai atingir o supremo. Sabendo da existência dessa medida maximizante, nós podemos pensar em características dela, propriedades. Essa medida vai ser única, ela vai ser suportada em uma órbita periódica, entre outras questões que surgem. Portanto, os objetivos do projeto são estudar as hipóteses que devem ser colocadas sobre o potencial e sobre a dinâmica, para encontrar essas e outras informações a respeito da medida maximizante de forma satisfatória. Aqui estão algumas referências, para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e agradeço aqueles que assistiram ao vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.